Olá, está no ar o Orofino em Campo, o programa da Orofino Saúde Animal, empresa brasileira que leva até você soluções e conhecimento para o dia a dia do seu negócio. E segunda é dia do quadro sem dúvida, hoje é sobre controle parasitário em bovinos. O grupo Rio Vermelho Irmãos Coagliato é uma potência pecuária. O cruzamento industrial é feito com a fecundação in vitro. O investimento desse trabalho você vai conhecer agora no Orofino em Campo. Receptoras com bezerro ao pé. Esses animais são resultado do cruzamento industrial de Nelore com o Angus no grupo Rio Vermelho Irmãos Coagliato. O Angus, como todos sabemos, existe uma procura maior pela carne, pela qualidade de carne. Mas o Nelore também produz uma carne de excelente qualidade, desde que seja um animal bem acabado, dentro das especificações que o mercado hoje exige, que é o que nós procuramos hoje, tanto animais com rendimento de carcaça, como com acabamento de gordura dentro das especificações do mercado. O cruzamento é feito com fecundação in vitro, a FIV, no gado comercial. O produto final seria o bezerro macho, entregar um bezerro macho desmamado de cruzamento industrial. Então a gente conseguiu com a FIV, o coisa que a gente não conseguia somente usando o sêmen sexado, e na IA convencional a gente não conseguia, por isso que a gente optou para usar na FIV e ter índices satisfatórios para entregar esse bezerro macho de cruzamento industrial. No manejo para inseminação, é utilizada a linha de reprodução Orofino. A gente usa aqui já tem alguns anos e a experiência é muito boa. Inclusive esse ano nós trabalhamos aqui nesse retiro do gado P.O. com resincronização também. Os resultados de múltipla nós chegamos a 80% nos dois protocolos e com as primeiras 76,5% nessa estação de monta 16, 17. Hoje a Orofino possui uma linha completa em relação ao protocolo do IATF, onde nós temos produtos chaves no programa de reprodução para atender os clientes. E temos um implante muito bom onde não há queda, uma fácil higienização e dosagem dos medicamentos que acompanham todo o protocolo, dosagem boa de se fazer, que tem uma melhor segurança durante o protocolo. O Grupo Rio Vermelho trabalha com um ciclo completo num sistema que integra a criação de gado com o cultivo de milho para fortalecer o solo das pastagens. Utilizando todas as técnicas para lavoura, desde a correção do solo até as adubações e conseguindo boas produtividades da agricultura. E aí sim a implantação com sementes de gramíneas mais adaptadas da região para conseguir uma pastagem de qualidade adaptada por um período bem longo. Além da pecuária e a lavoura, a floresta também tem espaço nas propriedades. As fazendas do grupo têm áreas de preservação permanente que protegem a floresta amazônica presente no Pará. Nós temos reservas florestais, temos APPs preservadas e a cada ano aprimorando mais esse trabalho para ter uma produção sustentável dentro do projeto. O Grupo Rio Vermelho é exemplo de pecuária produtiva, respeito ao meio ambiente e compromisso social. Existe a possibilidade de se ter bons resultados preservando o ambiente e explorando as áreas mais produtivas das propriedades. Tem dúvidas sobre mosca dos chifres, bernes e carrapatos? Então fique ligado no quadro Sem Dúvida. Quem participa com a gente é o médico veterinário Marcel Nizuka. E vamos para a primeira pergunta. Marcel, o Lucas de Confresa, Mato Grosso, diz o seguinte. Os animais estão incomodados, batendo a cauda em algumas horas do dia. Observa-se que os animais estão com moscas. Pode ser mosca dos chifres? E como fazer para controlar esse parasita? E aí, Marcel? Olá, Juliana. Lucas, pode sim ser mosca dos chifres. Em alguns momentos do dia, principalmente quando tem mais incidência de sol sobre os animais, as moscas se escondem na parte inferior do animal. Quando está nos momentos mais frescos do dia, os animais ficam mais incomodados porque a mosca fica na parte dorsal do animal. Para controlar esse problema, você pode fazer o uso do brinco na mosca. Ele tem 40% de diazinon e protege os animais por até 120 dias. Então, você faz a aplicação do brinco na parte externa da orelha e aí o animal fica sem as moscas. Ele mata a mosca que já está presente e repele novas infestações. Então, a dica do Marcel é o brinco mosquicida na mosca. A próxima participação é do Márcio, de São Jerônimo da Serra, que fica no Paraná. Ele diz que os animais estão com muito berne e ele vai desverminar os animais. Tem algum produto tanto para vermes quanto para bernes? Tem, Marcel? Márcio, tem sim um produto que você pode utilizar para fazer uma boa desverminação e um controle estratégico de bernes. Esse produto é o EVOL, que é a associação do sufóxido de albendazole, que vai ser um vermicida que vai matar o parasita na fase de ovo, larva e adulto. E também tem presente a ivermectina, que é um endectocida, que vai auxiliar também no controle dessa verminose que está nos animais e das larvas das moscas que vão desencadear o processo lá do berne. Então, você tem o sufóxido de albendazole, que mata os vermes, e a ivermectina, que mata o verme e o berne também. E a última participação de hoje é do Ronei, de Guarapuava, Paraná. Ele diz que vai fazer o controle estratégico de carrapatos agora em agosto. Então, ele quer saber qual é o produto mais indicado. E aí, Marcel? Olá, Ronei. Na sua região em Guarapuava, o produto mais indicado para ser utilizado é o superion, porque eu tenho a associação do fipronil com o fluazoron. Agora, no mês de agosto, quando vão começar as primeiras infestações, eu tenho um bom controle estratégico, primeiro, do efeito do fipronil, que impede que a primeira leva de carrapatos suba no animal e consiga desenvolver o seu ciclo. E aqueles carrapatos que conseguirem parasitar, vão sofrer o efeito do fluazoron e não vão conseguir terminar o seu ciclo também. Então, fazendo o superion agora, nesse período do ano, no mês de agosto, você vai fazer um bom controle estratégico do carrapato aí na propriedade. Obrigado, Juliana, aí pelas perguntas e até a próxima. Obrigada, Marcel. E você, tem alguma dúvida? Participe também. Para mandar perguntas, é só entrar em contato pelo e-mail ourofinicampo.com, ligar no 0800-941-2000 ou enviar pelo WhatsApp 16981818687. Participe, viu? O programa é um canal direto da Nossa Orofino com você aí no campo. Pausa para o intervalo. Já que uma das perguntas do Sem Dúvida foi sobre carrapatos, no próximo bloco você vai ver uma fazenda de Goiás que adotou o protocolo estratégico para o controle do parasita. Fique ligado que a gente volta já já. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Com a Ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuin é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuin, o aditivo nutricional absoluto. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação, dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol. Único no mercado de endetocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar vermes e garrapatos, Evol, a marca da evolução dos endetocidas. VENABOM 20 anos, a feira de negócios da Bom Negócio. De 16 a 18 de agosto em patrocínio Minas Gerais. Inovações, sorteios, informações e claro, ótimas oportunidades para o produtor rural. Patrocinador oficial, Ouro Fino. Informações, VENABOM 3831 7888. Realização, Bom Negócio. 20 anos de bons negócios. Ouro Fino em Campo está de volta. Agora a gente vai mostrar como a fazenda Barreiro de Goiás faz o controle estratégico do carrapato na propriedade. O período chuvoso é motivo de alerta para a pecuária nacional. Nessa época do ano, aumenta a incidência do carrapato devido ao clima quente e úmido, que favorece o desenvolvimento do parasita. Os grandes prejuízos que causa é a perca de peso desses animais. Consequentemente, pode trazer doenças imunológicas, que é a tristeza parasitária, e além de tudo, pode causar a morte desses animais. Ainda não é possível eliminar de vez o parasita. Mas para quem tem o controle da situação, esse prejuízo fica da porteira para fora. Aqui na fazenda Barreiro é utilizado o protocolo super e for ataque. Então, como a fazenda já tem um processo de controle estratégico do carrapato o ano inteiro, então a gente já tem um controle contra esses parasitas. Então a gente utiliza um protocolo de 3 em 3 meses, que é um protocolo mais adequado para a propriedade. O que a gente mais gosta do tratamento é pela agilidade e eficiência do produto tem na limpeza dos animais para carrapato. Assim, após aplicação, no período de 3 a 4 minutos, os animais já estão limpos. Não tem mais infestação de carrapato, então já diminui a incidência de parasitas prejudicando o animal. A eficácia dos produtos agradou o administrador da fazenda Barreiro e reforçou ainda mais a parceria com a Ouro Fino. Não é só a venda de remédio, volto a dizer, mas é também uma assistência que engloba o pessoal estar participando do dia a dia, do manejo sanitário, de como se proceder para que a gente tenha melhores resultados nos objetivos da fazenda. Bom, você viu que o programa estava cheinho de soluções. Você perdeu alguma? Então é hora de rever e anotar. Para bovinos, linha de reprodução, Evol, Fluatac Duo, Superion. Consulte sempre o médico veterinário, siga as doses e as recomendações de bula. Mais informações você encontra em orofinosaudeanimal.com ou então é só ligar no 0800-941-2000. A edição de hoje já acabou, mas tem muito mais conteúdo nas nossas redes sociais. Procure Ouro Fino Saúde Animal no YouTube, no Instagram, Twitter e no Facebook. Ah, e anota o nosso WhatsApp, viu, para enviar sugestões e dúvidas aqui para o programa. 16 9 8 18 1 8 6 8 7. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto